E o nosso grande mentor aí do dia e o Guilherme da fundação Grupo Boticário. E como construir essas parcerias eficazes para a Planet Fights, queria convidar uma pessoa super especial. Ela é diretora executiva do ICR desde 2012, foi diretora da Choca Canadá, managing director da Choca Global, para Fellowships, diretor da Choca Brasil, Paraguai, e facilitar essa próxima aula. A mesma intencionalidade que a gente, na véspera da Climate Week, semana que vem, tentar pensar um jeito diferente da gente fazer, mover capital para impacto, mover capital e alavancar aqueles volumes de capital que tem tanta gente sentada que não está gerando o impacto que a gente precisa do mundo. Então, acho que aqui a gente está conectado nessa agenda. O conector desses diferentes atores para ser mais proativo, trabalhar com recomendações mais claras, netas. E logo que a gente começou a atuar nesse ecossistema, a gente olhava muito para como conectar quem tinha capital com esses empreendedores, como aí eu vou dar o exemplo da Vivenda, mas tem vários aqui na sala. E logo que a gente foi olhando para essa agenda, a gente viu que um ator fundamental eram os intermediários que estavam ajudando a gente a construir esse ecossistema. exemplificando aqui como o Dínamo. E que se a gente não apoiasse esses intermediários, a gente não ia ver esse capital indo para esse impacto que a gente queria fazer. O que vai acontecer é que tem um futuro que já está acontecendo, mas é um futuro que se a gente não olhar para essa turma aqui nessa sala e co-construir novos modelos, a gente não vai conseguir viabilizar aquele grande movimento de trazer capital para impacto. e a gente precisa usar essas conexões para fazer esse movimento. Então, essa conversa agora vai ser sobre esse lado, como é que a gente articula essas parcerias para, de fato, mover capital para o Brasil. Então, Marco, eu queria que você trouxesse um pouco para a gente, com todo esse aprendizado, essas conversas silenciosas ou retornos silenciosos, o que você vê para acontecer mais dez desses nos próximos, vou ser otimista, nos próximos três anos? A gente fala muito de modelo e a gente fala muito da estrutura, por exemplo, da empresa. Mas, antes de tudo isso, existe o empreendedor. E, como eu falei na minha fala, a gente não faz negócios com o centro de educação. A gente faz negócios com pessoas. E a gente fala pouco de pessoas. Eu acho que o ponto central é a gente passar a ter um olhar primordial para quem está do outro lado, sentado na mesa. E, efetivamente, quem são esses changers que estão dentro das estruturas e que estão dispostos a levantar uma bandeira, disputar espaços, construir pontes, muitas vezes, sofrerem o bullying que eles vão sofrer, porque a inovação traz consequências quando ela começa a incomodar. Então, existe um aspecto de quem é esse ser humano que está do outro lado que precisa ser entendido. Então, é um olhar que é menos de negócios, é um olhar que é muito mais psicológico, antropológico, sociológico. Se a gente não fizer essa leitura, a gente não constrói pontes, não constrói relações de confiança. Então, o negócio é sempre uma consequência de relação de confiança. Todos os negócios que eu já vi dar certo foram fruto de escolhas de pessoas. e eu olho para o vivenda e esses caras estão há seis anos lutando para botar de pé um negócio que se a gente fosse olhar pela ótica estritamente financeira e de retorno, ou eles tinham que ser internados, ou a gente realmente encontrou pessoas que se encontraram, que colocaram uma causa acima das suas individualidades e que escolheram servir a essa causa. Os perfis, quais são os atributos que essa pessoa que está do outro lado precisa ter para você identificar dentro dos espaços das organizações que você ali tem um channel. Precisa ser identificado. Mapear, aprender a mapear essas pessoas é essencial. Tudo começa com um time que serve a uma causa e que se sacrifica para isso acontecer. Para mim é tão simples quanto isso, mas a gente normalmente tem tanto trade-off na vida que no primeiro, segundo, terceiro desafio a gente solta e não sustenta. A gente tem esse ponto. Deixa eu destacar, mas você já atuando muito na África, na Ásia, em outros países, eu queria que você contasse um pouco do desafio em especial de atrair o setor privado. E a gente é parte do grupo Banco Mundial. Então, quando a gente fala de Banco Mundial no Brasil, normalmente a gente se refere a um pedaço do banco que é quem faz empréstimos para o setor público. Aí você tem a mesma missão do Banco Mundial, que é acabar com pobreza, promover prosperidade compartilhada, só que a gente faz isso através do setor privado. O que eu quero dizer desse jeito bonito é que a gente é mais capitalista do que a gente parece. Então, meu cliente natural, minhas conversas naturais são com grandes empresas que querem fazer grandes investimentos. Eu adoro quando chega na minha mesa um investimento de 800 milhões de dólares para eu olhar e falar, nossa, legal. Esse bem, a gente está mais confortável em fazer. Então, quando você vê essa tendência da gente caminhar para a atração de investimento privado, a IFC estava muito bem colocada nesse sentido, porque eu consigo conversar com grandes empresas que confiam no trabalho que eu faço como investidor na hora de avaliar os meus investimentos e na maneira de caminhar e garantir que eu vou promover um projeto que seja sustentável financeiramente e responsável de um ponto de vista social e ambiental. legal com o indutor de converter aqueles que ainda não estão convertidos dentro desse movimento. Falar, olha, isso aqui faz sentido e por que faz sentido e ajudar no como fazer, pensando em escala. É o que nem o que você estava falando. O que tem um mercado bastante desenvolvido não é um desafio também se você olhar do ponto de vista internacional para montar essas operações aqui e mostrar que elas se justificam. então acho que a gente está nesse papel de tentar mostrar assim, não, existe muita coisa que ainda precisa ser mudada, existe um caminho para fazer isso e o Planet Finance ele entra nisso de uma maneira muito estratégica porque ele permite, de novo, como a gente falou mais cedo, o centro privado ele não gosta de risco, ponto, tem as poucas exceções e o Planet Finance ele permite que em uma operação ou em uma interação mostrem na prática que o setor privado que é possível você trabalhar do jeito que você sempre trabalhou considerando elementos adicionais sociais e ambientais e você vai ter no mínimo o mesmo tanto de retorno que você tinha antes. Vai começar a pensar em impacto ou converter um mega player que já está no mercado já está consolidado tem um monte de ramificações para atuar, a gente tem que atuar dos dois lados obviamente não estou excluindo nenhum nem outro mas aqui é um pedaço importante da equação principalmente se a gente está fazendo de dinheiro breve, de grandes atuações com ele esses caminhos e o segundo ponto que é uma coisa que a gente está aprendendo ele estava muito acostumado a sentar e esperar o projeto chegar perfeitinho eu quero vender um projeto para ele ser por exemplo eu vou estruturar o projeto do jeito e quando a gente fala desse mercado mais inovador não vai ser assim um investidor vai ter essa necessidade de ajudar estruturar as operações lá no começo para entender quais decisão o que é aquele negócio de onde ele está vindo porque ele está vindo daquela forma para estar confortável com os cistos no momento que o negócio está pronto e chega na porta dele que é outro tipo de característica então acho que toda essa parte de ensinar para um lado e o blended finance usar como instrumento também para ensinar e que é possível e que não é uma coisa que eu vou fazer 20 vezes mas eu vou fazer isso em operações muito simbólicas muito específicas que vão ser medicinal para o mercado que fundações deveriam mover 5% dos seus grants anuais para ajudar a construir esse ecossistema e numa prototipagem o Leo estava junto a gente estimulou que fundações colocassem 10 mil dólares cada para experimentar crowd equity garantia e empréstimo e eu acho que foi ali no começo eram 20 fundações agora tem uma grana 22 agora tem mais 20 então cerca de 40 fundações que toparam conhecer outros instrumentos no seu dia a dia para alavancar o capital privado se elas ajudassem a construir esse ecossistema viria um capital privado tradicional experimentação nessa linha que você falou do simbólico deixa de experimentar e algumas fundações dessas acabaram fazendo outras iniciativas até de novo para poder ir alavancando mais capital tradicional para esse campo para os clientais uma governança que vem de uma família também interessante que está envolvida no mercado financeiro para o que é ser inovador pioneiro para daí atrair outras 16 famílias uma fundação que passou por esse processo todo e acho que tem essa história para contar mas como eu não estava durante a história não vou nem saber por exemplo quantos segundos demoraram para reagir a proposta do Marco o Eduardo na fundação certamente tem gente aqui na sala que viveu esse processo que atua buscando alternativas para redução das desigualdades sócio-territoriais ou seja a gente busca inovação nas periferias nos bairros essa questão de olhar essa diferenciação de território mesmo você ter uma diferença de onde vem a pessoa e isso determinar as diferenças de oportunidades para a vida daquelas pessoas e também determinar o ambiente em relação a essas possibilidades de redução da desigualdade que vieram assim dos próprios atores dos próprios sujeitos do território que a fundação acredita que tem muita potência então fazer esse apoio vai apoiando o modelo doação acho que a maior parte do movimento foi por doação e continuamos inclusive com algumas linhas que tem esse caráter realmente atua diretamente que é um bairro da periferia da zona oeste de São Paulo que é um jardim lápê que é dentro de São Miguel é um bairro bem circunscrito e aí quando você trabalha com território você trabalha com eu acho muito legal de uma maneira bem transversal os problemas da realidade o impacto talvez de várias questões como ele se materializa no CPF daquele lugar então a fundação trabalhava com educação trabalhava com educação cultura saneamento ela via os problemas gerais que ela afetou na vida das pessoas e nesse viver a vida naquele lugar a questão da habitação tinha aparecido a fundação já tinha feito ela própria a organização de fomentado reformas para as pessoas com quem a gente trabalhava lá dentro então tinha uma questão da habitação que tentou se fazer diretamente em outra frente a fundação tinha criado o fundo do Zona Leste que é um braço para pensar crédito para pequenos empreendimentos de uma maneira bem mais inovadora uma devente com o Vivenda o Vivenda aparece para a fundação também como uma alternativa uma tecnologia social que casa com aquilo que estava sendo vivido pelas tentativas e a precisagem da própria fundação então assim naquele momento inclusive a perspectiva foi uma apoiada dentro para escalar mas nessa escala que vai além do nosso trabalho uma parte do trabalho também vai nos afetar diretamente a ideia foi que o Vivenda tivesse uma atuação que eu tinha mas que ele passasse a ter uma atuação nesse bairro onde a fundação atuou mais diretamente que é o Jardim Lopena então o ambiente para entrar nisso a governança o processo de convencimento interno eu acho que ele estava abraçado por essa vida prévia a agenda a agenda já estava colocada de forma que de novo não sei quantos segundos demorou acho que hoje é aniversário de 21 anos na fundação Boticário quase 30 anos que a gente está nessa temática e realmente isso que a Célia colocou é verdade nem tudo em conservação da biodiversidade tem mercado ou pode virar mercado ou pode ser estruturado como uma opção nesse sentido oportunidades interessantes para se estruturar mercados que apoiam a conservação da biodiversidade a gente entende que o Marcel colocou ali no início os ODS que é a Dinamolha a gente tem alguns ODS um pouco diferentes a gente olha então para vida na terra vida na água água e saneamento e regulação climática mitigação dos impactos das notas climáticas para que os outros 13 ODS possam ser atingidos então a provisão dos serviços gratuitos serviços ambientais serviços ecossistemas que esses que a vida na terra que os ecossistemas que água que regulação climática que polinização prover para a sociedade é base para que a gente tenha bem-estar social e bem-estar econômico então acho que é importante deixar isso claro que a gente não trabalha a conservação da biodiversidade apenas para se conservar a biodiversidade o que seria justo e para bem-estar social e bem-estar econômico que isso que isso gera é super grande hoje mais ou menos 50 bilhões de dólares são investidos em ações de conservação da biodiversidade no mundo todo para se atingir as metas da ONU da CDB quando a gente sabe que seriam necessários 300 bilhões de dólares para isso então esse número tem que ser multiplicado por 6 e aí a gente não consegue multiplicar esse número por 6 se a gente não tiver estruturas blended se a gente não tiver iniciativa privada jogando junto se a gente for depender apenas esforços públicos ou filantrópicos a gente não chega nessa multiplicação de 6 vezes que a gente precisa fazer para atingir impacto socioambiental positivo e com isso garantir economia e bem-estar social que é o maior ali em sul de São Paulo e litoral do Paraná o maior remanescente pontino de floresta atlântica do Brasil a gente entende que essa região pode ser conservada também com apoio de negócios de impacto e conservação a gente desenvolveu um programa para trabalhar lá nos próximos 5 anos com fortalecimento do empreendedorismo de impacto preparando negócios preparando empreendedores para daí a partir do segundo ou terceiro ano a gente está mais maduro para receber capital privado por exemplo então a gente ainda não tem nenhuma estrutura desenhadinha de blended finance rodando mas a gente está preparando o campo e preparando o território e preparando o ambiente para que isso aconteça em breve então acho que esse é um exemplo interessante que já está rodando um ano que a gente foi desenhado para segurança hídrica numa bacia hidrográfica importantíssima na região metropolitana de Curitiba da qual dependem diversas empresas diversos agricultores cooperativas é uma região que produz oleícolas os vegetais os folhosos que boa parte da região muito pequena que a gente consome e a gente está estruturando um projeto para fazer uma transformação nessa região por meio de conservação da natureza e empreendedorismo socioambiental então a gente vai se trocar um fundo filantrópico para isso estamos conversando com a Cital com a missão de conversas avançar crédito cooperativa de crédito do Paraná que atua no Brasil inteiro que já estão querendo estabelecer linhas para crédito super baixo com juros super baixos para impacto socioambiental positivo que disseram que se o nosso fundo tiver por exemplo a potencialidade de ser utilizado como garantidor eles conseguem isso faria com que a gente conseguisse destravar mais de 10 vezes o valor a ser dado como empréstimo por essas cooperativas de crédito isso é um exemplo que eu entendo também não é uma operação estruturada de Black Red Finance mas eu vejo também como uma possibilidade bem interessante de fazer capital filantrópico destravar capital privado ou mais comum mais mainstream para impacto socioambiental positivo esse sentido talvez vai entrar por uma questão que sai dos atores que estão nessa sala por vista de poder decisório as oportunidades que as estruturas talvez possam criar como alternativa se isso floresce e se isso começa a andar os incentivos passam a não ser necessários aí eu estou tirando da equação lobby político estou tirando da equação interesses outros que qualquer estrutura blended qualquer estrutura que você não se continuar a perspectiva e vamos nos beneficiar através do incentivo e a gente entra em outra seara que eu não sei se a gente equaciona dentro dessa sala aqui como a estrutura de blended finance para esse setor de concessões a gente é concessionária de parques a gente tem uma série de externalidades que a gente já desenvolve por uma forma de atividade o incentivo para as companhias aí o mainstream mas as grandes companhias melhorarem as métricas dela em termos ambiental social de governança porque isso tem de duas formas ou por equity o movimento ASG está ganhando força mas termos de ativismo é muito pequenininho ainda ou por meio de crédito e sinceramente quando entrar no mercado de crédito vai fazer muita diferença a gente tem visto tem uma asset que vai criar um fundo de crédito que ela quer se a companhia aí é middle market mas se a companhia atinge as métricas combinadas em seis meses diminuindo a taxa então se vocês como a EFC dado a missão de vocês vocês têm pensado em implementar isso em termos práticos que se chama de performance standards dentro da EFC que são os meus standards socioambientais para fazer qualquer investimento então assim no português super claro eu sou muito chata você quer pegar dinheiro comigo você tem que querer muito porque eu vou colocar inúmeras e um comprometimento dessa empresa mesmo fazendo dívida então obviamente se eu entro com equity eu tenho várias teses de investimento com equity assim estou pensando em ser um shareholder ativo direcionando essa empresa para um caminho de maior sustentabilidade então isso a gente já faz agora pensando no mercado como tudo eu acho que Blender tem um espaço genial em trabalhar dessa maneira com um incentivo que você falou esse fundo que você falou porque no momento e a gente viu isso eu estava estudando um case até faz umas duas semanas quando que se a empresa privada ela tem um espaço para testar principalmente se ela está no mundo do venture capital uma operação que seja uma vez de uma operação de dívida com essa empresa que mostra para ela que existe um mercado maior do que ela estava olhando e que talvez você tenha um olhar para a base mais embaixo da pirâmide onde você está operando ou mais sustentável e que tem isso pode ser um negócio de ele ter o dinheiro para testar você com uma operação de blended finance você muda o DNA da empresa e esse que tem que ser o objetivo do blended finance porque se você repete isso infinitamente uma hora não vai ter mais dinheiro do plan a partir da doação esse cara vai tentar ir para espaços que estão menos ocupados e que precisam mais então acho que é um pouco nesse caminho que a gente tem que seguir acho que dívida tem um espaço muito grande dentro disso a gente já fez operação de blended finance exatamente assim quando você discutiu esse fundo a gente pode entrar um pouco mais no detalhe quais que eram os incentivos para ter sido estruturado dessa forma eu acho que tem uma coisa do blended finance que é interessante que é assim o mundo de filantropia ele olha indicadores diferentes quando você está falando com o tesoureiro de uma empresa ele quer saber de taxa de juros e tempo de pagamento e são assim são coisas muito tradicionais na maneira de se ver o investimento então você conseguir trazer os instrumentos do blended para essa maneira que um CFO que um tesoureiro consegue entender não é óbvio são duas conversas muito diferentes e fazer essa tradução acho que é por isso que eu elogio tanto a Dina voltando no meu primeiro comentário porque não é fácil e daí pensando na parte de conservação eu acho que isso é um mercado assim com potencial gigantesco no Brasil por exemplo quando você está falando de conservação da Amazônia agora tem uma polêmica todas as iniciativas bem sucedidas de conservação elas falam de um mosaico de proteção de grandes áreas então não adianta você só fazer uma grande reserva e colocar um monte de madeireiro em volta vai ter desmatamento é assim que acontece então principalmente os parques e as concessões eles trabalham muito bem dentro desse mosaico para pensar em proteção então eu acho que cada vez mais a gente tem stakeholders dentro desse mercado que veem esse valor e que estão dispostos a trabalhar dentro desse ecossistema a concessão é legal também porque você consegue explorar uma parte privada você consegue pensar no Blender mas de novo eu acho que a grande e é uma coisa que a gente fala muito vai resolver todos os problemas e você não pode pensar em Blender todas as rodadas tem que ser Blender aquela operação tem que ser Blender porque tem um motivo muito específico associado àquela vez e você vai testar em cima daquilo e ajustar um modelo em cima tem uma diversidade muito grande de modelos que podem ser estruturados como Blender então eu acredito que existe total coerência quando você fala de conservação quando você fala de parques e do modelo que eu conheço um pouco você pode ter uma diversidade de possibilidades para olhar especificidades de projetos que tenham naturezas diferentes que podem trazer estruturas Blender diferenciadas então não é uma operação você pode ter múltiplas operações que dialoguem com o desejo ou a intenção que vocês têm então acho que é um pouco conhecer melhor os instrumentos a diversidade e a aplicabilidade que eles podem ter mas do ponto de coercing do negócio quanto bem alinhado essa diversidade essa plateia Blender então eu acho que fazer mais vezes isso é essencial é que estabelece o diálogo as conexões quantas oportunidades foram de repente construídas aqui trocas de cartão e interações eu sou muito grato pelo apoio que a gente teve nesses cinco anos pela parceria tanto interna na empresa quanto externa e é muito muito bom a gente poder sentir que a gente tem o privilégio de acordar todo dia e fazer o que a gente ama fazer o que a gente quer encontrar sentido propósito significado e além disso viver disso então quanto mais a gente inspirar pessoas a fazerem isso independente de onde elas estejam nas organizações eu acho que a gente consegue fazer essa mudança de chave que a gente precisa então obrigado pela generosidade pela presença pelo tempo e pela atenção de vocês apoiar unidades de conservação há quase 30 anos então talvez se a gente olhar por essa ótica aqui que a filantropia apoiou a estruturação da unidade de conservação o plano de manejo o uso público a proteção isso fez com que fosse mais fácil para um grupo como o teu entrar numa concessão o grupo cataratas entrar numa concessão porque a unidade de conservação estava mais preparada para um ator filantrópico ou para atores públicos então acho que isso é um exemplo legal de uma operação não estruturada que já se deve a esse blend de capitais acho que isso é um ponto interessante desse grupo que está discutindo uma nova abordagem para a filantropia que é a venture filantropia uma filantropia mais voltada para o risco uma filantropia que une a alma da filantropia com o espírito do investidor do empreendimento então acho que momentos como esse eu entendo que vão ser cada vez mais frequentes porque a filantropia está olhando para mais impacto está olhando para a instituição apoiada de uma forma diferente duradoura de longo prazo e também para formas diferentes de investimentos híbridos ou de blended finance acho que isso tudo compõe essa nova filantropia que está aí nesse pacote nessa abordagem de venture filantropia e acho que por conta disso momentos como eles vão ser cada vez mais frequentes acho que a gente tem um bom caminho para avançar e aí vai me dar aquela sensação de que recursos vão aparecer alternativas de captação de recursos vão aparecer e aí aquela angústia enquanto fundação também de procurar ter projetos organizados para poder fazer essa captação ter sistemas de monitoramento e avaliação que consigam mensurar esses impactos e poder oferecer de fato alternativas para esse capital que está aí eu acho que faz parte do nosso papel e espero que a gente corra aí para enfim dar conta desse novo momento o mindset estamos diferentes se aproximando por coisas que fazem tanto sentido para a gente continuar esse diálogo e avançar na estruturação de cada vez mais soluções nesse sentido as que falam ah mas não tem produtos a gente vai para os bancos e os bancos falam mas ninguém me traz produtos daí a gente vai para as fundações e fala poxa mas a gente tem medo eu acho que o meu colo é um pouco assim como é que a gente conecta essas pessoas e inspirado está no site da Convergence eles fazem um grant para organizações intermediárias a Dinamo não recebeu mas para organizações como a Dinamo que estão articulando para conceber novas estruturações de blinders eles fazem um grant para apoiar o time então é como é que a gente conecta todas essas organizações para também trazer para o Brasil essa cabeça de fazer um grant para a estruturação a gente precisa porque a Dinamo fez essa primeira estruturação de forma voluntária junto com a Gaia junto com o Tosídeo junto com... muita gente voluntária investiu nessa processão então como é que a gente então cria aí um call de que várias dessas organizações que estão intencionadas para que daqui a dois, três anos a gente tenha outro seminário aqui nesse com muito mais experiências a gente também entre fazendo grants para estruturar então esse é o meu chamado aí para todos nós aqui nessa sala que tem essa possibilidade de fazer e... que tem essa possibilidade